Xavássica gravações gosta Viajou Essa é do verão Vai bater no paredão Quem lançou foi o pirudão Atola a tcheca do chão 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 Solta, solta, dedil Solta, dedil Atola a tcheca do chão Atola a tcheca do chão Atola a tcheca do chão Passou 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 Gostei, agora sim Viola, viola Porra, dedil Demorou, dedil Você tá de brincadeira, né Porra, primo No verão Solta meu tecladão Detalhe aí, ó Detalhe aí Detalhe aí Detalhe aí Detalhe aí Detalhe aí Essa é do verão, vai bater no paredão Quem lançou foi o birutão, vai pro Atola, checa no chão 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 Ela é dobrada, vamos lá Ela é dobrada Vai porra, veta Atola Ladrona, no chão No chão No chão Vem, jaca Atola, 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 atola No chão, no chão Ladrona, no chão Não aguentou, não aguentou, não aguentou Vem, jaca, vem, jaca No chão, no chão A pele tá com a voz, né? No chão, no chão No chão, no chão No chão, no chão É ladrona, vai porra No chão, no chão No chão, no chão, no chão, no chão Só chico, só chico nessa viola, chico, chico Mudei, mudei É verão, paredão ao birudão 50 milhões de vezes Entendeu vida? É verão Vai porra Atola, checa no chão Atola, checa no chão Eita, que lança o furbirudão Atola, atola, atola No chão Aquece vergonha No chão Só chico, chico, chico Gostei, gostei Gostei, vida Tá ligado, Iris? Gostei, gostei Calma, bebê, calma Toda de Maria Queixa Que isso? Ah, é Fala, comandadeca Que isso? Tá sem calcinha ordinária Tá sem calcinha, vida Que isso? Prenda um paredão Vai porra Atola, checa no chão A tola tcheca no chão, a tola tcheca no chão A tola, a tola, a tola sua gostosa A tola tcheca no chão, a tola tcheca no chão Essa aqui é do verão, o chão Do chão, do chão, do chão, do chão Vim, jaca, vim, jaca, vim, jaca No chão, no chão 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 No chão, 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 no chão No chão No chão, no chão Então, no chão No chão, 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 no chão Vem me chachaca, vem me chachaca Vem me chachaca, vem me mile Vem me chachaca, vem, vem Vem me eati checa Vem me chachacaca Vem, vem vem Vem. Vem. Vem da chorra, joga joga. O cetheco no conversa, tchê radinho Vem, ei, ei Seu sal da, na fé früher Vem que a zorra não vai, joga não vai, joga, 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 vai com o ar Já passou de meia noite, eu tô querendo curtir, mas eu sou casado e minha mente fica assim Vem que a zorra não vai, joga 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 não vai De vinte pode, é Deus Embora fode fode bem Pode, 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 de ladrão, porra, o bicho, o bicho, vai Pode, 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 vem Pode, pode, vem E aí, ó, virutão Essa mão vergonhosa, da cabeça aos pés Tudo a delícia, é, da cabeça aos pés A sentada dela, toda 10 A quicada dela, toda 10 A sentada, ai porra, toda 10 A quicada dela, toda 10 A marquinha dela, toda 10 O cabelo dela, que isso, a unha feita, toda serosa Ai, que delícia, ladrão, né? A sentada dela, toda 10 Solta o bag, solta o bag, na cabeça, ó Toda 10 Tô até aceito o dedo, porra Selva, parezão Já passou de meia-noite, eu tô querendo curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, rapidete Putaria sim, puta zorra Putaria sim, putaria não, putaria sim, não, sim Putaria sim, não, sim Vai porra Putaria sim, putaria sim, putaria sim Putaria sim, putaria sim, putaria sim Pode, fode, fode bem Pode, fode, fode bem Pode, fode, fode Vai porra! Pode, fode, fode bem De ladrão, de ladrão Vai porra! Eita, fode, fode Fode, fode Pode, fode Eu me segura o soco Pode, fode, fode bem E a jovem Toda delícia Da cabela pra linda assim, ó Delícia, goscosa Da cabeça aos dentes A sentada dela Nota a dentes Aqui cada dela Nota a dentes A sentada Vai porra! Nota a dentes Aqui cada dela Nota a dentes A marquinha dela Nota a dentes Eita, zurra Vai porra! Vai porra! Vai porra! Vai porra! Vai porra! Toma mais! Uh! Uh! E a jovem! Mais uma do biruta! Cheguei com meu carro, é baixadão A novinha enlouqueceu Abri a mala, soltei o faredão A novinha enlouqueceu Quando tocou o birudão, olha o que aconteceu Jota subiu, jota desceu, jota desceu Jota subiu, jota desceu, jota desceu Jota subiu, jota desceu, jota desceu Jota subiu, jota desceu, olha o que aconteceu Jota sobe, jota desce, sobe e desce É na droga Jota subiu, jota desceu, jota desceu Cheguei com meu carro rebaixadão A novinha enlouqueceu Abri a mala, soltei o paredão A novinha enlouqueceu Quando tocou o birutão Olha o que aconteceu Chota subiu, chota desceu Chota subiu, chota desceu Chota subiu, chota desceu Vai porra Chota subiu, chota desceu, chota desceu O som terceu Olha o que tá rápido Chota subiu, chota desceu Eita sorra Bota magona, bota o brilhante Vim jaca, vim jaca JLV Jdeu Jadeu Dasceu Rega a cabeça Cheguei com o meu cal upon e bachkea A novinha enlouqueceu, abri a mala, solteu o paredão A novinha enlouqueceu, quando tocou o virutão Olha o que aconteceu Jota subiu, jota desceu, jota desceu Jota, 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 jota Jota subiu, jota desceu, jota subiu Desceu, subiu, desceu Olha o que aconteceu Jota, desceu, subiu, desceu Jota desceu Vai porra Viu, desceu, subiu, desceu Vem jaca, vem jaca Jota desceu, jota, jota, jota Jota desceu, jota, jota, jota A novinha enlouqueceu, subiu, subiu Vem jaca, vem vem, vem, jota Desce, desce, desce E aí a roxa Hoje a putaria é no carro do malandro A putaria é no coça do malandro A putaria é no celta do malandro Eu botando sua cara batendo no banco Eu botando sua cara batendo no banco Eita porra Eu soltando sua cara batendo no banco Hoje a putaria é no barraco do malandro A putaria é no carro do malandro Hoje a putaria é lá no barraco, porra Lá no barraco É no carro do malandro Eu botando sua cara batendo no banco Eu botando sua cara batendo no banco Eu só cantando Bota pra goleão, porra Virudão Seu aparelhão, sinto o dedo Bandeira é no 62 JB Modas, meu primo Tá ligado? Viajão Hoje a putaria é no carro do malandro A putaria é no fox do malandro A putaria é no celta do malandro A putaria é no barraco do malandro Eu botando sua cara batendo no banco Eu botando sua cara batendo no banco Eu botando sua cara batendo no banco Eu boto Vim jaca Eu só me cagosa Eita zorra Eu só cantando sua cara batendo no banco Eu só cantando Vim jaca, vim jaca Soca, soca nela Soca, soca nela Soca, soca nela Eita porra Eu só cantando sua cara batendo no banco Vim ladrona Ladrona Eita porra Soca, soca, soca nela Bota, soca nela Bota, soca nela Bota, soca nela Agora eu vou te dizer porque me chamam de biruta Me chamam de biruta porque eu sou maluco e azuado Me chamam de biruta porque eu sou maluco e azuado Maluco com pepeca, azuado e comer rabo Maluco com pepeca, azuado e comer rabo Toma, 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 toma na pepeca Toma, toma, toma nesse rabo Toma, toma, toma na pepeca É o maluco e azuado Toma, toma, toma na pepeca Toma, toma, toma Toma nesse rabo Toma, toma os homens É o maluco e azuado É o zumbi e azuado É o zumbi e azuado Toma, toma Toma, toma Toma, toma Olha pra ela aí, olha assim pra ela Vem cá vida, vem cá Eita porra Vou, 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 vou Vou botar com força Vou, 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 vou Botar tudo nessa porra Vou, 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 vou Vou botar com força Vou, 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 vai lá aí Vai viruta, volta com força Vai viruta, volta com força Vai viruta, volta com força Eu voto, eu voto, eu voto Eu voto, eu voto Eu voto, eu voto Eu voto Vai lá aí, vai lá aí Vai viruta, volta com força Vai viruta, volta com força Eu voto, eu voto Eu voto, eu voto Eu voto, eu voto Eu voto, eu voto Me chamam de peruta porque eu sou maluco e azoado Me chamam de iaia e azoado Maluco com pepeca, azoado e comer rabo Toma, toma, toma na pepeca, toma, toma nesse rabo Maluco azoado, toma, toma, toma na pepeca Toma, 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 toma É o maluco azoado e na pepeca, pepeca, toma nesse rabo É azoado, toma nesse rabo Olha por aí, fala assim, que aí é? Bota nela Bota com força, bota tudo nessa porra Bota, bota, bota com força Bota, bota, bota com força Bota com força, bota, bota com força Bota com força Bota com força Bota, 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 b Balançando o obril de ladinho Balançar o obril... Ana Arandiba tá fazendo esse Passinho O tranqueiro tá fazendo esse Passinho Com a madeira tá fazendo esse Passinho Essa zorra... Toda a favela... Ai porra! Balançando o brilho, balançando o brilho Desceu no rio, desceu no rio, desceu no rio Voltou, giradinho Bota a pagoda, é um pouco mais Balançando o brilho, balançando o brilho Desceu no rio, desceu no rio, desceu no rio Desceu o facinho das favelas, Salvador, Bahia, Brasil É o facinho das favelas, Salvador, Bahia, Brasil Balançando o brilho, giradinho Balançando o brilho, giradinho Vai, porra Giradinho, balançando o brilho, giradinho Balançando o brilho, balançando o brilho Desceu no rio, desceu no rio Desceu no rio, Salvador Balançando o brilho, voltou, escoça O brilho, o brilho Essa é boa, essa é boa Essa é boa Sofrer pra quê? Sofrer pra quê? Eu gosto é da putaria Eu amo é a putaria Apaixonado pela putaria Pra que sofrer novinha? Vamos fazer sorovinha Eu vou ser sua amiguinha Vamos fazer sorovinha Você foi a putaria Vamos fazer sorovinha Eu vou ser sua amiguinha Vamos fazer sorovinha Você foi a putaria Suruminha, suruminha Su, su E vida Você foi a putaria Vamos fazer sorovinha Você foi sua amiguinha Uma de cada vez Um a de cada vez Começa a secar Vá, 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 vá Senta devagar Vá, 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 vá o zame Eita zurra Tem, tem, tem canariano Vá, 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 vá Vá pivete, vá, 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 vá Bate o chão, 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 chão Eita zurra, eta zurra HB, HB só Eu gosto da putaria, eu amo minha putaria Paixonado pela putaria, não quer sofrer novinha Vamos fazer sorobinha, tem você e sua amiguinha Vamos fazer sorobinha, tem fui uma putaria Vamos fazer sorobinha, tem você e sua amigueta Vamos fazer sorobinha, tem fui uma putaria Surobinha, 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 su, su de leve De leve, de leve Vamos fazer sorobinha, tem você e sua amiguinha Vem cá filho, uma de cada vez, uma de cada vez Começa a citar, vá, vá, sinta ali aia primeiro Sinta ali aia primeiro Vá, 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 vá Sinta pra uma louca Devagar, devagar, devagar Devagar pra não machucar o peru do maluqueno Isso Para machucar Xê Cita devagar Degue, 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 degue só Hora do bloco, hora do bloco Rua do bloco, hora do bloco Rua do bloco, dia do bloco Oi é o dedo Só que é marginal, só que é traficante Oi é o dedo Só que é marginal, só que é traficante Curtir fazer um propósito, uma proposta interessante Senta no pau' picante Senta no pau' picante Vai porra! Senta no pau' picante Cê dá no pau picante, 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 picante Ai, 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 ai Cê dá no pau picante, picante, picante Do jeito do biruta, viajou Ela gosta de marginal, ela gosta de traficante Ela gosta de marginal, ela gosta de traficante Marginal, traficante, marginal Se dá um pau, picante, picante, picante Do jeito do biruta Mudou 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 Viver de que tá na opção Tá ligado o moleque é seu vício Viver de que tá na opção Tá ligado o moleque é seu vício Cê tá pro maluqueiro que tá chapado Botando o pico Cê tá pro seu bandido Vem, vem, vem Vem pra sua mãe Cê tá pro seu bandido Vem, vem, vem Senta pro seu bandido Vem, vem, vem Senta pro seu bandido Você tá pro seu bandido, senta, senta, senta pro seu bandido De novo, de novo De meio que tá na opção, tá ligado colega seu vício De meio que tá na opção, tá ligado colega seu vício Você tá pro maluqueiro que tá chapado, portando o bico Você tá pro seu bandido, senta, senta pro seu bandido É, 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 senta, senta ladrona, ladrona, bandido, senta, senta, senta pro seu ladrão Senta, senta, mudou, 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 João Chico Na Naranjiba vai rolar putaria, quem tá ligado hoje é putaria Se toca um pirudão vai rolar putaria Sim Viaje, viaje, solte de cor Caron sea fila da puta Claaval Letícia fila da puta Cadê Letícia? Vari Na cama da velha sentando no Pulapula 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 Francorra Entendo no Pulapula Majdan Bota pra bota Silente Bota pra bota Sorte aqui, sorte aqui, ó Se vai rolar o Viruta, chama os parceiros Chama as meninas Traz o whisky, pega o whisky, pô Manda descer logo o whisky, tá com as notas? A balinha Enconta Enconta Encontar Vai porra Enconta Peta Pega Enconta Picoça, poço, 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 poço Vô encher de leite, vou mandar pros alemão Vai pegar babado Pra deixar de sem cuzão Picoça, poço, 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 poço Vai pegar babado Pra deixar de sem cuzão Toma da pepequinha, toma, toma da pepequinha, toma da pepequinha Ai droga, toma da pepequinha, vai aí aí, entra a sorra Toma da pepequinha, ai droga, toma, toma Toma da pepequinha, ai droga Ó o Zambi, ó o Zambi é o parceiro, porra, tá ligado? Pega a cabeça, ó Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vai pegar babado, pra deixar de... Ó o Zambi é idiota, foi a Ia que falou Pros alemão, vai pegar babado, essa porra você não se lembra Toma da pepequinha, toma, toma da pepequinha Toma da pepequinha, toma da pepequinha, toma da pepequinha Eita droga, toma da pepequinha, vai aí, vai aí, vai aí, vai aí Toma da pepequinha, eu dei, toma da pepequinha Ai droga, eita sorra, pega Toma da pepequinha, volta da pepequinha Quando eu crescer você boyajar videojiga Toma da pepequinha Joga, 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 joga por coroa, porra, vem por coroa, joga por coroa Joga por coroa, é por coroa, joga por coroa Joga pro coroa, porra Se eu te pedir pra ficar de 4 Deu cacete Com a mão pra baixo Deu cacete Frangoçado, vida Deu cacete Ai, gostosa, fica de 4, vai Deu cacete Deu cacete Deu cacete Deu cacete Vai, porra Deu cacete Deu cacete Deu cacete Deu cacete Vem pra zorra Deu cacete Deu cacete Deu cacete Deu cacete Vai, porra Deu cacete Deu cacete Deu cacete Deu cacete Ela gosta de putaria Gosta de putaria Dá uma encaixadinha Na xerequinha, dá uma encaixadinha Na xerequinha, dá uma encaixadinha Na ladrudinha, dá uma encaixadinha Na xerequinha, dá uma encaixa Na porra, na xerequinha Na xerequinha, vida Dá uma encaixadinha, na xerequinha Se eu te pedir vai ficar de quatro Do cacete Com a mão pra baixo Do cacete Cadê, cadê, pô? Pega o isque Pega o isque Do cacete Do cacete Vai porra Do cacete 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 Bate, chota, chota, bate, cola da rama Boa zoada, salvador, vai porra Bate, chota, bate, chota, bate, chota Bate, 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 eta, zorra Bate, chota, chota, bate, chota, bate, chota De novo, roda pagodão.net Você e sua amiga, as duas que costa Você e sua amiga Que costa Que isso já? Que costa Bate, chota, chota Bate, 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 bate Vai porra Bate, chota Bate, chota, chota Bate, chota, chota Bate, 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 bate Bate, 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 chota Bate, chota É verbo do caralho Bate, chota Mudou Deixa de besteira, porra De besteira, vida Deixa de besteira, porra De besteira, vida Senta na madeira, vida Na madeira, vida Senta na madeira Eita, porra Na madeira, vida Senta na madeira, vida Na madeira, vida Senta na madeira, vida Na madeira, vida Senta na madeira Na madeira, vida Senta na madeira, vida Na madeira, vida Viola, viola Deixa de besteira, amor Deixa de besteira, vida Sinta na madeira, vida Sinta na madeira, vida Sinta na madeira, vida Na madeira, vida Na madeira Joga pra menor Joga pra ladrão Joga pra ladrão Joga pra menor Joga pra ladrão Joga pra menor Eita surra Joga o xeracão 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 Joga pra menor Joga pra ladrão Joga pra ladrão Joga pra menor Toca pro ladrão Pra menor Pra ladrão Menor Tanta surra Toca o xeracão Toca Toca o xeracão O Zuby O Zuby Seu homem do dinheiro Toca O Zuby 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 Sobra 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 Virudão Essa novinha é princesa Ela é cinderela Ainda masoquista Soca bebê cadela Soca bebê cadela Soca bebê cadela Vai porra, soca bebê cadela Soca a bebê cadela Ladrona, soca a bebê cadela Soca essa ladrona Vai porra Vai lá, hein? Soca no meu perfeca Soca, soca 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 Soca no meu perfeca, é o Dê Soca no meu perfeca Soca, soca Soca no meu perfeca Soca, soca Soca no meu perfeca Essa novinha, ela é princesa Ela é cinderenda Ainda é masoquista Soca a bebê cadela Aí vai Soca a bebê cadela Aí vai Vai porra Soca a bebê cadela Aí vai Soca a bebê cadela Aí vai Soca, soca a bebê cadela Soca Aí vai Eita porra Vai 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 Vem Lari Vai Saca Soca na minha perfeca Soca, soca Soca na minha perfeca Soca, soca 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 na minha perfeca Soca, soca Eita porra Mita Que isso o Lari Soca na minha perfeca Olha wien! O solto é que os guãs, o solto é que os guãs, são tantos cb's que os guãs Bland interesting and evitamentehas gemações de No 신co. M Eu já peguei Eu já peguei Eu já peguei Eu já peguei Eu já peguei